Oh, pessoal, olha nós aqui de novo, hein? Pessoal, hoje nós vamos ver a semifinal e final em Coutiano, lá de Londrina, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver lá essa semifinal e final. A tropa é boa, hein? A tropa é boa, tá? Vamos pra lá ver. Pessoal, se vocês gostarem do Rodeio e gostarem do vídeo, deixa seu like, nos ajude aí, vai lá, deixa seu like, não custa. Só ir lá com o dedinho lá e deixar seu like. E lá, tá, se inscreva, se inscreva e acione o sininho pra receber todos os vídeos aí do velho, aí, positivo? Vamos pra lá, vamos lá ver essa grande final, hein? Hein, Coutiano, vamos prestigiar o Coutiano. O Coutiano é grande, gente, o Coutiano é grande. É bom demais, eu gosto demais do Coutiano. Tanto do Coutiano como a de todos, né? Mas vamos prestigiar lá o Coutiano, vamos pra lá. O Coutiano é grande, gente, o Coutiano é grande. Abre o meu peito, eu soube... Henrique Moraes, ninguém quer perder a Expo Londrina, Henrique Moraes. Ninguém quer perder um bônus de 16 mil ao campeão do Coutiano. E a galera bem aqui vai mostrando o sistema de imagens. Passada perfeita, Luiz Jelena, experiente atleta, fazendo o trabalho dele. É o Rodem Carvalos com qualidade. Falamos da Expo Londrina, aguardando nota. E em Londrina, eu cheguei e vou contar... Adriano Dovali. E as paixões que vem de Deus... 47 pontos... 47 pontos... DIT ET São Paulo... Animal Passalada do Zé Guicarde do Branco... A tropa do Zé Guicarde do Branco... Segura. Manda no peito do Rodrigo Valer, Dom Smith. Vem. A lua cheia está no céu brilhando. Descer no peito, Dom Smith. Quando ela chega não tem jeito, ela entra no meu peito, ela vem a machucar. Ai, meu Deus do céu! Mas o que vem quer da minha vida, é um beco sem saída, é um beco sem saída. Ela chega pra me amar. Eu vim aqui pra me ter que ir aí. Henrique Moraes! Que roseta apetitosa, Henrique Moraes! Olhando rodentos, rodentos, você tem que parar os oito segundos. Olhando de parar, você tem que ser... Ô, ô, ô. O Fernando Anastácio, vale o Tintânio Cowboy Coutinho! Você é meu doce vinho, é meu cajou. Vai embora, menino, vai embora, menino. É o sertão, é o sertão dos RK e do Breno. A esfora dele aí, do jeito que manda o figurino, alta, puxada lá, na peiteira. Cadê as palmas, aí? Você que fez apaixonar por esse... Olha, mulher que cruz, hein? Rapaz! Henrique Moraes, ninguém quer perder a Expo Londrina, Henrique Moraes! Ninguém quer perder um bônus de 16 mil ao campeão do Gutiano. E a galera bem aqui vai mostrando o sistema de imagens. Passada perfeita, Luiz Fernando, experiente atleta, fazendo o trabalho dele. É o Rodem Cavalos com qualidade. Falamos da Expo Londrina, aguardando nota! E em Londrina eu cheguei e vou contar. Adriano do Vale. 27 pontos. Ele é o Caiengui, que bago de Tietê, São Paulo. Animal, passa lá do Zé Ricardo e do Breno. E mesmo outro rosto bonito. Ele é de Tietê, vai embora. É o Passa lá, é o Passa lá do Zé Ricardo. A Roseta dele cadenciada no ferrinho, do jeito que manda o figurino. Cadê as palmas? Eu vim aqui pra viver de marinho. É Henrique Moraes! Que roseta apetitosa, Henrique Moraes! Olhando o Rodem Cavalos, e falando do Rodem Toros, você tem que parar os oito segundos. Olhando o Rodem Cavalos, você tem que ser ousado no Cavalinho. Olha o Rodem Cavalos, vai trabalhar as esporas dele. O compasso, olha que o Cavalos bate as patas no chão. Ele traz a espora, esporaliza. Ela não pede o animal. Só dá somente o comando pra mostrar ao juiz que ele teve total domínio em oito segundos. O Caio Henrique é campeão dos principais rodeios do Brasil. Campeão do rodeio de Americana. Fez a parte dele, oitenta e oito pontos. Foi bem, foi bem. Deixa descer no peito o Dom Smith. Quando ela chega não tem jeito, ela entra no meu peito. A Roseta dele é alta, é bonito, cadê as palmas na Londrina? A Roseta dele é alta, é bonita, vem me consolar. Sem você, mulher, eu não vou ficar. O veneno do Zé Ricardo e do Breno, Henrique Moral. Eu me meti mão do barco. Olha, tem um desses cowboys montar, Cavalo. Parece que é fácil, mas monta num pra tu ver. Que ele tá lá no trempo de Maringá. O animal que vai crescendo no pulo. Muita saúde, muita pressão. E olha o tanto que ele monta escorado bem. Subindo no traseiro na aba do arreio. E vai mostrando a ciência, a técnica de um super cowboy do cutiano. Esse moleque vai ganhar muito prêmio ainda. Já é um dos grandes do campeonato. Tá ali entre os líderes. Vai ser avaliado. Tô aguardando nota. Aguardando nota. Manda Dom Smith com Galera Bete. Galera Bete. Oitenta e sete pontos. Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida. Ano dos Santos. Ele vem de Deodópolis, anima o babado novo. É da do plantel do Zé Ricardo e do Breno. Eu vou e não volto. Tando Felipe Mariano dos Santos. Ele vem de Deodópolis. É outro babado novo. É do Zé Ricardo e do Breno. É plantel de qualidade. O portão. Galera Bete, deixa descer. Na fazenda da esperança. Amor o meu amor. Galera Bete. Lá no sol. De verdade, com certeza. Está aí o Galvão, família de grandes talentos da modalidade cutiano. Fazendo um super trabalho. Se ousando. Mostrando para os juízes que quer botar na final. Entre os dois, o duelo final. Quer ser o campeão do Titânio. Que é por a viveira da Espolondrina na cinta. Aguardando os números de nome de Cibu Compone. O chapéu oficial da Espolondrina. 87.75. 87.75. É o Luiz Augusto de Moraes. Ele vem de Biba, Biba e Porã, Paraná. É outra vivela do Zé Ricardo. Sobe, Dom Smith. Como a rainha do meu destino. Foi conhaço. Animal vivela do Zé Ricardo e do Breno. Boa sociedade rural do Paraná. Nosso carinho ao nosso grande presidente, Marcelo Elcadre. Para mim, por favor. É o Luiz Augusto de Moraes de Biba e Porã. Animal vivela é potra vivela do Zé Ricardo. Ele vem ajeitando. Tá pronto, Luiz Augusto? Animal vivela é potra vivela do Zé Ricardo. Caramba, vai embora é potra vivela do Zé Ricardo lá. E pulo, tem pulo aí. É a vivela, voltou, vai atrás. A roseta dele, cadê a espalda, Londrina? Rapaz. O que que é isso? Olha a vivela, o cavaleiro tem de fora. Voltou, vai atrás, Henrique Mora. O que que é isso? Senta a vizinha em Biba e Porã, que é do ladinho aqui de Londrina. E muita gente torceu por ele, porque ele teve fora do Zé Ricardo por duas vezes, entendeu? O cavaleiro vai puxar o cão dele de lado e vai pender no arreiro. Ele pensa, rapaz, eu tô dentro de casa. Retorna o acento, fala, agora ele pende de novo. Ele tenta ir na puro sacrifício. Raça, determinação. É a ousadia de um cowboy escutirano. É Rodem Cavalos, modalidade do Brasil. E ele concluiu os oito segundos. Vai ser avaliado. Vai ser avaliado. É coisa do outro mundo. Deixa descer. Bota 86.50. Vem. Animal para tudo do Zé Ricardo e do Breno. Bota. E você? Não, moda doída, Gilberto. E deixe isso pelas mãos da menina. Business, colabite, Edirna, resenha no celular. É coisa do outro mundo. Aba! O portão é da 51. Uma boa ideia, esse só o começo. É o Alessandro Vieira Ferreira. Ele vem de Bocaiú, esse mineiro. Animou para tudo do Zé Ricardo e do Breno. Comprei um cacuxa piado. O bequeiro. Uma valdrana macia. O porteiro vai embora, vai embora, vai embora. Ele ajeita de novo. Caralho. Para tudo, para tudo da equipe, da equipe do Zé Ricardo. Caralho. Fecha de novo. Parou tudo. E quando eu entrei na cidade... Fala, Henrique Moraes. O animal lutava nos seus melhores dias. O animal não saiu automaticamente pela regra. Entrar direito um outro. Porque o animal cruzou a linha imaginária. O animal não deu nem um pulo. Não estava nos melhores dias. O animal hoje, a gente preserva ele agora. O competidor entrar direito. Outro através do sorteio. O animal também é igual a gente. Tem gente que você acorda que você não quer nada com a vida, meu amigo. Só que ainda a gente gosta de falar para alguém. É. Mas parabéns ao Zé Ricardo pelo seu plantel. O rodeio continua o Titânio Coutinho. Lógico Cradinho... É. Segura cola a 23. Minneiro c diyeano. Animal bruxa. Repotra bruxa dos Zé Ricardo e do Brandi. Aqui lá o pessoal dá aqui, se possível. Simcar os microfones novamente. Que é a frequência. Simcar na frequência. Animal domestica. querer, vou mandar os microfones pra aí a vocês cinco, se puder sim, que é o meu que tá aí na house também, ok? ok, é o Adilton Rodrigues o Santos, ele tá pronto ele vem de mineiro, esse goiano, é a bruxa o bordão da galera Bet Praia Obrigado, Fábio Adilton Rodrigues Santos ele vem de mineiros animal bruxa pra ele abrindo a porteira, vai embora a bruxa tá solta, do Zé Ricardo vai embora, menina, a roseta dele uma, duas, três, é bonita demais cadê as palmas que molecada arrojada do cutiano Henrique Moraes eles não querem cair de nada, mostrando a ousadia e a ciência, porque é um esporte tipicamente sertanejo criado nas fazendas lá em Barretos, em 1955 e temos um dos melhores cutianos rumo aos 70 anos o Rodem Cavalos que vem revolucionando por onde passa parabéns parabéns ao time de tropeiros ao time de calvois todo mundo que defende a bandeira verde e amarela do cutiano aguardando nota no sistema de imagens de Adilton Rodrigues o goiano representante que coisa linda eu adoro o cutiano essa modalidade totalmente nossa nota 86.25 do tubo que não for de 5 de Menes esse sul Mato Grossense de Deodápolis animal saudade do Zé Ricardo e do Brê Mato Grossense Mato Grossense Mato Grossense Mato Grossense duas apresentações a final com duas montadas e nós já vamos nos três tambores rapazes João Vitor Gimenez ele é do sul do Mato Grosso de Deodápolis animal saudade do Zé Ricardo e do Brê da noite passada você me ligou a história era a mesma não acreditei Deodápolis animal é a saudade é a saudade do Zé Ricardo e do Brê eu nasci numa data feliz como é que é bem depois do dia 16 por eu ser um menino sem pai como é que é foi criado é a saudade o portão da 51 uma boa ideia isso é só o começo vem conferindo a rédea cavalana no estilo da peiteira ali o menino vai lá garoto o silêncio da madrugada conferindo ali o John Vitor Gimenez é potra potra saudade ele confere ali é o cowboy titânio a londrina é uma potra violentada o plantel do Zé Ricardo e do Brê pediu a porteira vai embora vai embora vai embora a saudade a roseta dele é linda é puxada é alta no estilo do cutiano que coisa linda na saudade pode pegar você sabe mulher você sabe o motivo que ele ele foi o melhor ele foi o melhor da noite estava empatado com o Alessandro e quem sabe ele volta no duelo final sorteou uma boa potra e faz o trabalho com perfeição esporeando mostrando como é a capacidade a técnica de um cowboy de cavalo é o cutiano é o titânio cowboy etapa de londrina aguardando nota aguardando a nota dele que vai chegar olha que estilo é bonito o tal do cutiano Henrique é bonito olha que estilo lá de frente pra câmera trombou lá com a câmera voltou na roseta pode falar Henrique parabéns ao Zé Ricardo uma carreta de cavalo trazendo a qualidade fazendo o rodeio sozinho com mais de 26 animais 88 pontos ele é o novo líder 88 pontos é o Alessandro Vieira Ferreira Henrique esse menino que vem pro Rio Aguil o outro é a naquera do Zé Ricardo do Breno cadê o Alessandro Vieira é a última depois nós voltamos com os dois cowboys classificados pra disputa final vai embora é o Araquerê nossa senhora é o Araquerã do Zé Ricardo de show de espora cadê as palmas londrina Henrique Moraes do céu que trempititoso Araquerê Henrique apetitoso um potro novo que vem crescendo de qualidade a cada evento verão de galera Bet o site oficial das maiores apostas esportivas e tá ali ó o tanto que ele saiu do arreio retomou o assento e terminou os oito segundos com perfeição com o Tai Cabalo não é nada fácil esse animais já crescendo a cada pulo a cada segundo aguardando os números no sistema de más e jogamento de Rogério Pereira e Fabrício Rodrigues os dois finalistas e o detalhe como a ironia do destino os dois empatados voltam na final João Vitor Gimenez com 177,5 empatado com Alessandro Vieira e agora vai zerar os pontos ou seja mesmo se não zerasse quem obtiver a maior nota será o campeão do Titânio Cowboy 3 então vamos trazer os dois então vamos trazer os dois Cowboys rapidinho aqui na arena para o sorteio para definir os animais que vão disputar nessa grande final libera aqui por favor libera o portão central para recolher o animal empatado ali ó juntos põe a mão e cada um pega o seu papel e vai servir o seu animal dois animais difíceis dois animais de peiteira Alessandro Vieira Canastra será o último a se apresentar e crime perfeito para João Vitor será o primeiro a se apresentar vamos então com nosso sistema de empatado os animais para a decisão final do cutiano é o Titânio Cowboy 3 ele vem para outro crime perfeito não serve em cá eu vou dizer dois vinte que corre o boate corre o boato aqui de onde eu moro que as mágoas que eu choro são marconteias Alô Michele o Brasil Rural TV ligado no cutiano Obrigado é carinhada a falar todo meu peito mano TV todo mundo ligado no Brasil Rural TV parabéns meus irmãos do Brasil Rural TV é o João Vitor alô Helen Munhoz alô alô Michele de cobertura aqui é o João Vitor de Mendes é o crime perfeito do Zé Guiard do Bré sou filho do interior do grande estado mineiro foi um vai embora tá pronto o portão é galera bete o menino vai representar deubápolis do Mato Grosso do Zé Guiard galera bete esse é outro crime perfeito ele ajeita ali ele pode levar 16 mil reais ajeita no estilo dele é na penteira a rédia cavalana já vai sendo ajeitada ali vai conferindo tá pronto o menino de deubápolis é o João Vitor de Mendes que leva a rédia cavalana ali com pé em cima do crime perfeito essa pessoa dos três tambores exerce mais uma é a final dos três tambores João Vitor já foi finalista do Titano o cowboy ficou em segundo o ano passado na Jaguariuna a chance de vencer Londrina é agora vai pra cima é crime perfeito é ponto difícil o planteo do Zé Caio do Breno valendo o bônus de 16 mil reais em 8 segundos ele vem ajeitando o portão galera bete pra ele ele confere o sul mato grossense não pode deixar escapar não tá pronto lá abrindo a porteira vai embora é o crime perfeito nossa senhor é o crime é o crime perfeito do Zé Ricardo rapaz olha o importante agora aqui tempo do juiz 3.90 Zé Ricardo vibra sabe que tem um ponto novo diferenciado e é difícil meu João é o campeão nacional pela copa roseta com o dinheiro cresce no pulo e olha que pedra ele tenta cambiar na reta mas ali tira de uma vez só 3.90 foi o tempo dele ou seja para Alessandro Vieira ser o campeão do titânio ele precisa parar o seu animal ou se ele cair com 3.91 o título é dele se ele cair com 3.89 quem leva é o João Vitor e se ele cair com 3.90 quem leva o João Vitor na somatória das notas individuais então agora mineiro vale o título de campeão e ele vai encarar a potra canastra animal diferenciado animal com pequenos de parada apenas uma parada no campeonato essa contra tem vai pra cima boiadeiro o Alessandro Vieira Ferreira de Bocaiu vai a mineiro é potra canastra do Zé Ricardo e do Breno é a disputa final do titânio com o Tiano equipe roseta agora vai Roseta equipe roseta ei Alessandro Vieira cê tem que pôr mais de 3.9 nessa potra tá na tua mão uns 16 mil reais um bônus de 16 mil reais a potra é canastra é potra conhecida do Zé Ricardo e do Breno em vez de você ficar pensando nele nossa senhora quando vale para apresentar os saudáveis das nossas madrinheiras a Naira Gomes a Renata Gomes mãe e filha ambas de Bambuí sabe de quem que é a genética delas que você quer ser vendo hoje? não a Renata é filha do Jair Gomes um grande cowboy tá até de 80, 90 já foi finalista de Barretos foi terceiro lugar em Barretos foi terceiro lugar em Barretos Jair Gomes cidade de Bambuí é pai da Renata e vô da Naira hoje Silmar Colombo e ciclopédia do Rodeiro me conta hoje Silmar que é fã do cutiano ele vai colocar você no canto ele vai tentar umas dicas para você se é diferente cidade grande mas no cutiano você tem que chegar mais no patamar Colombo ainda um abraço Silmar Colombo é o Alessandro Vieira Ferreira de Bocaiúma este mineiro é a canasta do Zé Guicardi do Breno de 40 saídas mas no campeonato apenas uma parada que proporcionou o título de campeão o ano passado para o Fabiano Garcia lá em Joaquim Távora na final do campeonato agora o Alessandro Vieira está com as chances reais de se tornar-se o campeão do Titânio que é uma boa etapa aqui em Londrina levar um bônus de 16 mil reais se ele parar qualquer nota que ele tiver ele é o campeão se ele cair com 3,89 quem ganha é o João Vítor se ele cair com 3,90 quem ganha é o João Vítor também na critério de empate se ele cair com 3,91 ele é o campeão acima de 3,91 ele é o campeão valendo agora um bônus de 16 mil reais e também a liderança do campeonato vai pra cima mineiro é outra canasta é o menino de Bocaiúma esse mineiro é o Alessandro Vieira Ferreira vale a disputa final o Titânio o Coutiano canastra do Zé Ricardo vamos embora vem embora olha a camassa vai por Alessandro Nossa Senhora que potratura de malas peguei o outro levou o outro levou Henrique Moraes 3,80 João de Mendes é o campeão Henrique olha a comemoração do tropeiro nos bretos quem sabe tem animais diferenciados numa final com dois calvois competentes a tropa mostrou a potência olha a diferença de menos de 10 milésimos de um pro outro 3,80 foi o tempo do Mineiro parabéns o Hedeiro parabéns Zé Ricardo Mazeto parabéns o Breno parabéns a toda a equipe do Corotinho lá do grupo e vamos trazer o campeão do Titânio Calboy os dois já tinham sido vice-campeão nas etapas anteriores eu trago a pista de DLW somado Grosso Sul vai levar um bônus de 16 mil reais pra casa o campeão do Titânio do Cowboy 3 etapa de Londrina João Vitor Jimenez joga Joga Jão Vitor joga Jão Vitor lembrando que tivemos uma premiação oficial depois no palco logo após Rodentouros com a presença da diretoria da Sociedade Rural do Paraná junto ao nosso presidente Marcelo o vice Davi ao time da Diverte meu parceiro Douglas e toda a equipe vamos chegando aqui pra entrevista o Adriano Vale vai bater um papo ali vai entrevistar de Berenei entrevistando o campeão João Vitor Jimenez João Vitor rapaz do céu como um é um dia após o outro você toma você não consegue parar faz 3.9 você achou alguma hora você achou que ele conseguia parar na foto eu achava que o Mineiro ganhava em seu rodeio o Mineiro não cai em parte de trabalho pra mim é um dos competidores mais do que que ele é no campeonato mas Deus me honra essa noite eu só tenho que agradecer estou muito feliz uma salva de palmas ao João Vitor rapaziada vocês viram aí essa tropa do Zé Ricardo é complicada hein rapaz mais do Zé mas uma bela de uma final em cultiano hein gostei 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 mesmo então pessoal esse foi o rodeio de hoje se vocês gostaram dá seu like se inscreva positivo ajuda o velho aí ajuda o velho aí dando seu like se inscrevendo aí tá positivo não vai te custar nada vai lá dá seu like vai ajuda aí ajuda aí mas tudo bem gente fiquem com Deus até o próximo rodeio Deus é bom a todo momento a todo momento nosso Deus é maravilhoso Jesus nos ama fiquem com Deus toda honra e toda glória ao nosso Deus fiquem com Deus fiquem com Deus